Olá, muito boa tarde. Falando nisso, tá chegando hoje, depois do Natal. Hoje é dia 26 de dezembro e a gente tá aqui pra bater um papo com você naquele novo formato. Lembra? A gente tá com convidados, a gente tá abrindo nosso espaço aí pra gente discutir sobre vários assuntos. Só que antes de eu falar qual é o assunto de hoje, vocês vão entender mais ou menos assistindo esse vídeo aí. Confere. Olha só que coisa mais maluca. Quase matou o pintinho. Foi simples assim. É isso que a gente vai falar. Sobre mau humor. Quantas vezes, por exemplo, tem a festa agora de ano novo, né? Quantas vezes você quer ir pro Revenho e etc e tal? Tem aquela pessoa super mal-humorada do seu lado, mal-humorada mesmo. Como é que você lida com essa pessoa e como é que você transforma isso? Será que tem agora no ano novo, né? Vocês sabem aqui com a gente, Lucas Sanseverino aí no Face, né, Luquinha? Com certeza, conversando com o pessoal, né? É, conversando. E também, você viu o pintinho, gente? Tadinho. Quem acorda de mau humor, né? A gente vai falar sobre isso. Eu acordo de mau humor, Solange Moraes. Você acorda? Infelizmente. Daqui a pouco a gente vai saber. A nossa querida e linda doutora Daniela Feroldi, que tá sempre aqui com a gente no Falando Nisso. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, Daniela. Logo depois, tem eu, euzinha. Tem essa coisa aqui, que é o cidadão mais mal-humorado que eu conheço. Da hora, doutor. Beto Gomes, do Antes da Uma. E ela que apresenta o Blá, a linda Shirley Souza, que tá aqui com a gente. Eu tava com saudade aqui dessa casa. Você tá vendo? Tá sempre antes, juntinho aqui com o Falando Nisso, com o Blá. Tá super legal o programa, viu? Legal. Tá bom que vocês estão gostando, né? Legal mesmo. Bom, bora lá falar sobre mal-humor. O Lucas disse que acorda de mal-humor. Mas aí, passa rápido o seu mal-humor? Então, se a pessoa ficar falando, que nem o carinha que botou o pintinho, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de animal, mas de manhã, se ficar enchendo o saco, eu faço que nem o cara, do olho não tá pronto. Coitada da minha mãe, gente, de ação. Porque ela acorda falando tudo. Isso é considerado mal-humor mesmo, Dani? Ou é aquela coisa de tô locando ainda depois que eu acordei? Ah, boa. É, eu ia falar isso, que tem gente que demora um tempo pra acordar, né? Tem gente que acorda junto com o despertador. Mas tem gente que o despertador acorda e a gente vai levando um tempo. Gosta de acordar um pouco mais devagar e aí... Eu acordo antes do despertador. Eu acordo, será que é ansiedade também? Não sei. Eu gosto de ficar quieto, eu não gosto de que falem de manhã. E quanto tempo dura isso? Ah, uma hora, duas. Coitada da caminheta. Tempinho, é mais tempo. É mais tempo. Você acorda junto com o despertador? É, não dá pra falar que ele é normal, né? Patologia, doutora. Não, eu não. Patologia. Eu acordo numa boa, assim, eu já acordo ligadão. Eu canto no chuveiro de manhã, acordo numa boa. Agora, você lida legal com as pessoas mal-humoradas? Eu, quando vocês me disseram que seria isso a enquete, até a doutora pode responder, eu tive uma dúvida muito grande pela primeira vez, eu pensei nisso. O mal-humor, né? O que seria o mal-humor? Tem gente que é ranzinza, tem gente que... Uma pessoa diz o que ela pensa, ah, você é mal-humorada, né? Então, assim, às vezes você... Por exemplo, eu tô trabalhando com o Beto, ele faz uma coisa que eu não gosto, não gostei do que você fez. Nossa, azeda, mal-humorada. Então, eu acho que oscila um pouco da verdade que você gosta de trabalhar, que é muito o meu caso, com o mal-humor, que eu não considero. Eu acho que como eu gosto muito de verdade, o mal-humor eu já diria, eu mataria o pintinho também, mas antes eu daria uns dois avisos, eu acredito. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje, o mal-humor aqui, porque é dia de papo cabeça. Confere aí. Nesse papo cabeça, vamos responder aí a pergunta da Shirley, o que é ser ranzinza, o que é ser mal-humorado, o que é ser... Olha a vida, olha a dor, olha o azar, aquela coisa assim. Eu acho que você falou uma coisa que é interessante, né? É diferente eu poder falar aquilo que eu penso, o que também não significa que eu saia feito uma metralhadora dizendo para todo mundo o que eu penso, porque não necessariamente isso é uma verdade absoluta. mas as pessoas autênticas, né? Que conseguem expressar a sua verdade interior, respeitando que o outro pode ter um ou outro entendimento daquilo, normalmente não são pessoas mal-humoradas, são pessoas mais bem resolvidas mesmo. O mal-humor, ele está mais associado a uma característica de enxergar tudo ruim, né? Tudo, onde é que está o defeito, onde é que está o errado, onde é que está... Tinha um monte de coisas naquele vídeo que a gente viu, legais. O pintinho estava fazendo barulho, tá bom, era só tirar o pintinho dali, não precisava se ligalhar o pintinho, né? Mas isso não tem a ver com a qualidade do sono que você teve à noite também? Se foi mal dormido, se você dormiu, descansou, se não tem a ver isso? Nossa, Beto, olha, acabei de ler isso aqui na internet, 42% das pessoas que tem mal-humor, elas não têm boa qualidade no sono, elas dormem muito mal. E que culpa eu tenho com o sono dela, ué? Então, a pessoa corre mal, acho que falta hormônio, né? Sei lá, porque daí você corre a mamorada, toma um remedinho já... Tudo direito ao do hormônio, Beto, né? A vida é um pote de hormônio, não é? Não, mas ele tem razão... Toma o remedinho já fica... Tem uma série de hormônios que são liberados só à noite mesmo. Ele tem razão, é o frasco. A gente está na desvantagem ou está na vantagem nós mulheres? Não, para todos nós. Tem uma série de substâncias que são liberadas no sono noturno. É diferente também de você dormir durante o dia. Então, assim, faz uma diferença tremenda mesmo a qualidade do sono. Se você tem um sono entrecortado, se você acorda muitas vezes... Criança, né? Bebê, não. Olha essa criança para dormir, que ela não para de gritar. Verdade. Ela não dormiu, é isso, né? Talvez seja isso a coisa do mal-humor, né? Voltando a falar aqui de números também, olha que interessante. 85% também das pessoas mal-humoradas, elas apresentam bruxismo e ranger de dentes. Eu tenho bruxismo, você tem? Quebrei um aparelho essa semana. Você tem? Quebrei essa semana um aparelho. Você chegou a quebrar? Mas não sempre isso é por mal-humor, será? Ah, não deixo mal-humorada. É maluquice. Mas não tem aquele lance da pessoa. Por que surgiu esse negócio de a pessoa que é mal-humorada é porque não faz sexo? Por que que... É mal-humorada, 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 mas é isso. Nossa, se a pessoa está mal-humorada, precisava arrumar um homem, precisava laborar. Não tem esse lance? É mal-humorada, principalmente as mulheres, né? O sexo, ele interfere nisso ou não? As duas coisas parecem que não tem a ver, mas tem a ver. É, de novo. Obrigada, doutor. Eu quero nascer homem agora. O bruxismo, essa coisa de você apertar os dentes durante a noite, que deveria ser o momento em que você está relaxado, liberando endorfinas e etc. Você está tenso. Por isso, talvez, o mal-humor. Agora, o sexo libera um monte de neurotransmissores ligados ao prazer, que melhoram o humor com certeza, melhoram o humor, melhoram a pele, melhoram um monte de coisa. Então, se você é mal-humorado, podemos concluir que você não anda legal. Você está tenendo coisa, Beto? Você não anda legal. Não, toda aorinha. Mas olha que paradoxo. Eu estou vendo que nessa pesquisa é super bacana. Eu não acredito nisso também, não. Olha só, falou aqui, o mal-humor, ele faz com que a pessoa perca a vontade de fazer sexo. Aí fica difícil. Mas o sexo ajuda a pessoa a perder o humor. Então, como é que faz? Tipo, é obrigado? É isso? É bula? Tipo, eu vou fazer porque vai me fazer bem. Vou fazer porque vai ser bom. Quando terminar, eu vou me sentir bem. Faz o quê? É que, assim, né? O indivíduo mal-humorado, ele vai ter uma dificuldade de relacionamento social. Ponto. Ponto. Por isso, ele vai ter dificuldade de fazer sexo. Ponto. Agora, se ele fizer sexo, isso deve ajudá-lo a melhorar o humor. E se for bom também, né? Se não, piorou. Se a gente fizer e for uma droga, você entendeu? Morou tudo. Se for, fizer lá e for uma droga, aí piorou. Aí piorou. Não vou fazer mais essa droga. Deixa o sexo pra lá como prescrição. Vamos pular essa parte que tá mais difícil. É verdade. Vamos botar no bom sono, que tá mais fácil. Tá mais fácil. Não, daqui a pouquinho a gente vai ver. Eu tô dizendo de sexo ruim. Entendi. Sexo ruim. Se não tava chovendo na horta dela. Tá chovendo na horta dela, graças a Deus. Bom, opa, a gente foi pro navio agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando aí sobre a questão do final de ano. Como é que você lida com uma pessoa mal-humorada em pleno Réveillon? Ai, não vou na festa porque eu não gosto de não sei o quê, porque não sei quem vai estar lá, não sei o quê. E aí, você vai, não vai, fica, não fica, faz o quê? Daqui a pouquinho a gente vai conferir. E aí